O ex-presidente Lula pediu hoje para os jovens não desistirem nunca da política e valorizou os protestos que pedem mudanças no Brasil. Ele participou do encerramento da Conferência Nacional sobre Política Externa na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo. É lógico que tem problema de transporte. Lógico que você tem um pouquinho de jeito com carro, quando você tem um montão de jeito com carro, dá até protesto para melhorar a rua. E não é verdade? Você imagina um estudante aqui da universidade. Ralou, 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 ralou. Queria ter um carrinho. O pai deu um carrinho para ele. Não prestou dinheiro, ele financiou, sei lá, qualquer coisa. E ele sai. E chega na Pereira Barreto, não consegue andar 10 metros por hora. Chega na Marechal, está entupida. Aí o cara fala, vou protestar contra esse prefeito, vou protestar contra... Não é verdade, gente? Então, ao invés de achar ruim, viva o protesto. Porque, de protesto em protesto, a gente vai consertando o telhado. Mas quando eu vejo um grupo de jovens com vocês interessados em discutir os assuntos que vocês pautaram para essa discussão, eu saio daqui mais esperançoso. Por que que eu saio mais esperançoso? Porque a pior coisa que pode acontecer no mundo é a gente aceitar a negação da política. Não existe nenhuma experiência no mundo em que a negação da política teve um resultado melhor do que a podridão da política. Então, eu queria ter para vocês uma coisa. Quando vocês não confiarem mais em ninguém, eu não gosto do Lula, eu não gosto da Dilma, eu não gosto do Marinho, eu não gosto não sei de quem, eu não gosto não sei de quem. Quando vocês tiverem, ainda assim, não neguem a política. Não neguem a política. E muito menos neguem os partidos. Vocês podem fazer outros.